Fimão! Vai vir com esses lados, a mão de amor Hoje vou sair de madrugada Se vier, não vai brigar comigo Hoje meu astral não tá mudada Porque a gente esteja com meu amigo Ela não tem conta do meu ser Ela não conhece o teu passado Porque ela me abraça e me beija Meu coração tá do outro lado No outro lado da cidade feliz Alguém que me deixa dividido Lua disse que sou um amante E a lua disse que sou um marido Se eu pudesse ficar com as ruas em deserto Não desceria deste embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Porque eu não sei o que faço Hoje vou voltar na madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá mudada Vou beber minha cerveja com a minha cerveja Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Eu não tem culpa do meu ser Eu então não sei o que me abraço Ele vem me abraço e me beija O meu coração tá do outro lado No outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de medido Uma diz que eu sou um mau amante E a outra diz que eu sou um bom pai Se eu pudesse ficar com as ruas Não estaria neste embaraço Vou ter que manter a sua sede Porque eu não acho certo o que faz No outro lado da cidade tem Alguém que me deixa de medido Uma diz que eu sou um mau amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as ruas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer as ruas sede Porque eu não acho certo o que faço E fazer todas felizes E a outra diz que eu sou um bom marido